Como a reforma trabalhista vem sendo encarada no chão de loja? Acompanhe as explicações de Wanda Godoy, diretora de RH do supermercado Serve Todos, que participou do painel sobre reforma trabalhista na APA Show 2018. Foi muito bom, viu? E pensando mais amplamente na empresa, os funcionários que são honestos, corretos, comprometidos, eles sentiram que vale a pena ser honesto nesse país, né? O Brasil está sendo passado a limpo e a reforma trabalhista vem junto com todas essas melhorias. Em relação à meritocracia, valoriza também? A meritocracia valoriza também. Muitas vezes nós queremos premiar aquele gerente ou aquele funcionário que fez mais nesse período, que ele se superou nas suas contribuições com a empresa e nós não podíamos. Mas agora isso é permitido sem que seja, sem característica de... A reforma trabalhista é uma nova CLT? Não, ela é um complemento, né? Veio mexer com a CLT também, que nós achávamos que era a de Eterna, nós achávamos que o sindicato também era perene, e de repente surge, depois de décadas de expectativas, a reforma trabalhista. Absolutamente tudo sobre a APA Show 2018 você confere nas redes sociais no nosso YouTube e principalmente na Super Varejo, edição de junho. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho